Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer uma linda fronha decorada com tiras de tecido super fácil de fazer. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para decorar a nossa fronha, vou usar como base o tecido de brim, mas você também pode usar o tricoline 100% algodão. Cortei na medida de 70 cm por 54 cm uma vez. Cortei essa mesma medida na manta acrílica, coloquei o tecido sob a manta acrílica e para unir as duas partes, passei o ferro de passar roupa. Para decorar, cortei tecido de algodão na medida de 10 cm por 55 cm e também 5 cm por 55 cm. Gosto de cortar as tiras um pouquinho maior para não precisar desmanchar, se caso errar na hora de costurar. Com a manta acrílica virada para o lado de cima, posiciono a primeira tira com o lado direito também virado para o lado de cima, rente na lateral e para não sair do lugar, alfineta. A segunda tira, coloco com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral da primeira tira, costuro com a distância de um pé de máquina. Faço um pequeno retrocesso no começo e também no final de cada costura. Vou intercalar as larguras da tira, uma de 5 cm, a outra com 10 cm. Quando terminar, vira a tira com o lado direito virado para o lado de cima, arruma para ficar certinho e alfineta para não sair do lugar. Faço esse processo até terminar todo o tecido, sempre colocando direito com direito do tecido, rente na lateral, começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso e costura com a distância de um pé de máquina. Faço esse processo até o tempo. Quando terminar, vira com o lado avesso virado para o lado de cima, corta todo o excesso das tiras, deixando rente na lateral do tecido. Para pregar na parte interna, cortei o tecido com 54 cm por 20 cm, uma das laterais com 54 cm, dobro duas vezes e costuro. Esse tecido, vamos pregar no tecido decorado com as tiras. Viro o tecido decorado para o lado de baixo, posiciono rente na lateral com o lado direito virado para o lado de cima. E a lateral que vamos costurar é a lateral que não foi feito o acabamento. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar, corta todo o excesso do tecido, deixando rente na lateral da costura. E... Viro a peça, coloco o direito com o direito do tecido, arrumo a costura que acabou de fazer e rebato fazendo uma costura com a distância de um pé de máquina. Vou arrumando a lateral do tecido para ficar certinha e costurando. Fazendo essa costura, a costura vai ficar embutida, que é conhecida como costura francesa. Fica super bonito e é fácil e prático para fazer, principalmente para quem tem apenas a máquina reta. Para facilitar na hora de fechar a peça, dobro essa costura que acabou de fazer, arrumo para ficar certinha, deixando avesso com avesso do tecido e alfineta para não sair do lugar. Para fazer o verso da fronha, cortei uma vez a medida de 70 cm por 54 cm, com o lado avesso virado para o lado de cima. Dobro duas vezes uma das laterais com 54 cm e costuro. Vou dobrando e costurando, sempre tentando pegar a mesma quantidade de tecido para a costura ficar retinha. Agora, é só colocar direito com direito do tecido, rente na lateral, o lado que fez o acabamento, um sob o outro, para ficar certinho na hora de desvirar. E para não sair do lugar, alfineta. Agora, é só costurar com a distância de um pé de máquina, ao redor de todo o tecido, menos onde foi feito o acabamento, que é por onde a gente vai desvirar a peça e também colocar o travesseiro. Começo a costura com um pequeno retrocesso, quando chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Quando terminar, corta os cantinhos e também todo o excesso de tecido e manta acrílica, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Tira os alfinetes, desvira. Para os cantinhos ficar certinho, coloco a ponta da tesoura na parte interna. Com a tesoura fechada, arrumo os cantinhos, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Arrumo para o tecido ficar certinho e alfineta para não sair do lugar. Para finalizar a peça, vamos passar uma costura ao redor de todo o tecido, menos onde foi feito o acabamento, que é por onde a gente vai colocar e tirar também os travesseiros. Se você preferir, você pode marcar com uma régua com a distância de 2 cm ao redor de todo o tecido e depois riscar com o giz, que aí você costura retinho. Eu vou usar como base a latinha na lateral do pezinho da máquina, que tem as marcações com a distância de 1, 2 e 3 cm. Mas, como eu disse para vocês, se você tem dificuldade ou é iniciante na costura, pode marcar com o giz ao redor de todo o tecido com a distância de 2 cm, que também dá certo. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso e costuro ao redor de todo o tecido, a distância de 2 cm. Quando chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, viro o tecido e continuo costurando. Você pode fazer esse mesmo modelo de fronha sem usar a manta acrílica. Eu prefiro usando a manta acrílica, porque eu acho que dá uma estrutura para a fronha, parece que fica mais certinha, mais fofinha. Deixa aqui embaixo nos comentários se você prefere fazer a fronha com ou sem a manta acrílica. E ficou assim a nossa fronha, feita com tiras de tecido. Olha só que linda e super fácil para você fazer para decorar a sua cama ou para vender. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês e se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo! Um beijão e até o próximo vídeo!